Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Alegria estar aqui com vocês, né? Deus abençoe. Sou eu, Paula Guimarães, missionária da Canção Nova. Sempre você me encontra no Sorrindo pra Vida, segunda, sexta-feira. Tem horário alternativo às 11 da noite. Mas aqui no Deus Proverá, a gente se encontra toda quarta, antes da missa do clube, toda quinta, uma da tarde. Em alguns horários da programação, a gente vem trazendo esse programa que tem um objetivo maravilhoso, gente. Mostrar os bastidores dessa obra de Deus. E hoje no programa, a nossa equipe preparou com muito carinho. Já vou mandando um abraço pra nossa equipe, que nos bastidores vai fazendo acontecer esse programa e toda a programação da TV Canção Nova. Um beijo pra Lini, que é a nossa diretora, Aninha na produção e toda a equipe aqui que faz acontecer o nosso programa. Hoje, nós vamos rezar o texto da Divina Providência. Então, fica aí ligadinho. Você tem alguma intenção? Daqui a pouquinho eu vou ensinar você a mandar a sua intenção aqui pra gente, tá bom? Tô feliz porque tem uma convidada hoje aqui no programa. Ela já chegou aqui nos estúdios. Hoje a gente vai conversar com a Rosana Palandre. A Rosana, ela é responsável do Clube da Evangelização. O relacionamento com o sócio, com você que ama a Canção Nova, que se associou com a gente, a gente vai estar conversando com ela. Tem pergunta pra Rosana, que o pessoal já mandou. E você não pode esquecer que também, aqui no Deus Proverá, a gente traz as iniciativas dos sócios da Canção Nova. Eu fico encantada. Até comentei com a Rosana chegando aqui no estúdio. Quanto amor, né? Eu já tô aqui do ladinho dessa bancada e estou vendo muitas das iniciativas. É um exemplo, tá, gente? Porque se a gente fosse trazer tudo o que acontece todos os dias aqui na Canção Nova, não caberia aqui, viu? Graças a Deus. São muitas as iniciativas. E eu chamo essas iniciativas de amor. Ela tem nome, ela tem rosto, sabe? É muita gente linda que ama a Canção Nova e que realiza, sim, uma iniciativa mais linda que a outra. Olha o exemplo. Eu tô aqui com a iniciativa da Enestina Aparecida. Ela é da cidade de Mojiguassu, São Paulo. Ela mandou esses bonequinhos feitos aqui. É tricô? Ou crochê? Eu acho que é. Vamos ver. O pessoal que é artesão vai falar, Paula, tá falando errado o nome. Desculpa se eu falar errado. Mas tá tão bonitinho. Tem um ursinho aqui com lacinho rosa. Tem aqui um polvo que vai enfeitar o quartinho de alguém. O que vocês fazem, Paula, com as doações que chegam para a Canção Nova como artesanato? Nós enviamos para o Bazar da Canção Nova. Quando você vier a algum dos nossos eventos, pode deixar aqui no Clube da Evangelização, na bancada ali da recepção, né? Você pode deixar a sua doação. Tô feliz demais porque sempre tem o seu cofrinho, que aqui na Canção Nova a gente chama de generoso. É generosidade pura, né? Tem um aqui da Terezinha de Imbu, São Paulo. Tá verdinho, encapadinho aqui pela nossa equipe. Quero agradecer, viu, Terezinha? Pelo carinho de enviar para nós a sua generosidade. Já esvaziaram, já mandaram lá para a Canção Nova, né? Para a área financeira. Tem um que veio do Grupo de Amigos. Nós tivemos um encontro esse final de semana aqui na Canção Nova do Grupo de Amigos. E, claro, eles não iam deixar parar a Canção Nova. Com certeza mandaram para a gente esse generoso. Não tem nenhum nome da cidade. Esses amigos são assim mesmo. Nem se identificam, gente. Obrigada a cada um dos grupos de amigos. Para você que não sabe, em várias cidades do Brasil tem grupo de amigos. São pessoas que se identificam aqui, dizendo, olha, eu quero montar um grupo aqui para ajudar a Canção Nova. É lindo demais. É uma missão, viu? Qualquer dia desses a gente conta mais sobre o grupo de amigos aqui no Deus Proverá. E hoje nós vamos rezar o terço com um terço lindo feito pela Maria de Fátima. Vou pegar um aqui, gente. Olha, Maria de Fátima, ela é Maria de Fátima para, acho que é para Nicar. Ela é da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Então eu quero agradecer a Maria de Fátima, que fez um terço, que não é qualquer terço, né, gente? Vamos mostrar com carinho? Que capricho, todo colorido, com pedrinhas. Fácil de rezar. Tem aqueles textos que dão uma confusão, né, gente? Às vezes eles estão grudadinhos no outro, ela não. Ela fez setinha. A Ana está rindo porque a semana passada eu estava com um desses meio enrolado aqui. Em vez de rezar dez dezenas, eu rezei treze. Mas tudo bem, né? Gente, quero agradecer a Maria de Fátima, que com muito amor fez para a gente esse tecinho. E não foi só um, não. Foram vários. Vai tudo para o bazar aqui da Canção Nova e vai ajudar diretamente para o projeto da Emiapos. Para falar sobre isso e sobre muito mais, quero receber com muito carinho, agradecer a presença dela aqui comigo. É a Rosana Palande. É a Rosana. Conheça a Rosana, gente. Ah, Fê, Maria. Daqui a pouquinho a gente conta sobre isso. Bem-vinda, Rosana. Obrigada. Uma alegria estar aqui também, Paula, né? Falar dos sócios, falar com os sócios, né? É uma alegria para nós, né? Esse povo santo, esse povo que abraça conosco a evangelização, né? Sócios evangelizadores. Sócios evangelizadores, amigos, família Canção Nova. A Rosana, gente, ela é responsável do Clube da Evangelização. Quando você escuta essa palavra aí na TV, Clube da Evangelização, você salvando vidas, né? Tem tanta coisa linda que a gente fala do clube. A Rosana é responsável. A gente vai conversar com ela sobre muita coisa. Um detalhe, né? Curioso, para vocês nos conhecerem. Eu fazia parte do grupo de jovens da Rosana. A gente é da mesma paróquia em Guaratinguetá, né? É, sou eu. Guaratinguetáense, né? Terra boa, Guaratinguetá é a terra de Frei Galvão, gente. E fica pertinho aqui da gente, né? É o roteiro turístico religioso, é a Aparecida, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista, né? E interessante, nós ficamos muitos anos ali em Guaratinguetá, na Nossa Senhora da Glória, na nossa paróquia, né? Junto com o Frei Hans, nas obras sociais ali da Fazenda da Esperança. Vimos nascer, né? A Fazenda da Esperança, né? Vimos nascer, foi na nossa paróquia que nasceu a Fazenda da Esperança, detalhe. E agora, não agora, né? Mas há mais de 25 anos, a Rosana chegou aqui, faz mais de 25, Rosana? É, vai fazer 24 anos. 24 anos que a Rosana veio pra cá, logo foi indo, cada um do grupo, né? Foi chegando ao seu tempo aqui na Canção Nova. Rosana, a gente vai conversar sobre o clube. Como é que está o clube da evangelização, essa equipe? Vamos mandar um beijo pra eles, quem vai estar acompanhando lá? É, vamos mandar um abraço, né? Especial pra toda a equipe, né? Equipe que não faça sozinha, né? Esse relacionamento, né? Tem uma equipe grande ali, tanto no atendimento, como no operacional, né? Todos os brindes que vão pros sócios, né? As revistas, quando nós mandamos, existe toda uma equipe, né? Equipe de marketing, todo o apoio que existe, né? De toda a estrutura da Canção Nova, o atendimento, as nossas casas de missão, que também tem atendimento do clube, né? Nos locais, né? Nos locais, né? Voluntários que nos ajudam, né? É muita gente boa, né? É muita gente. Os arrecadadores, né? Os arrecadadores, tô lembrando aqui. E outubro, novembro e dezembro é um mês muito especial pro projeto da E-Miaus e pro clube, né? Sim, sim. São meses acelerados. Exatamente, é o mês que nós precisamos mais da família, né? E olha, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, Rosana. Vou aproveitar a tua presença, posso? Vamos. O sócio deixou algumas perguntas pra você. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Vamos lá. Quais são as formas de contribuição? Então, as formas de contribuição hoje são débito automático, cartão de crédito, né? O boleto, então essas formas que você pode fazer opção pra se tornar um sócio da Canção Nova. Então, nós temos hoje três formas que você pode fazer essa opção. Então, boleto bancário e esse aqui que vai na casa do sócio, não é isso, Rosana? Isso mesmo, o boleto, né? Boleto bancário. Isso. Ele tá indo... Esse mês tá com dois, né? Exatamente. Estamos com o boleto, até peço pra Ana, depois, a nossa produção. Esse mês de outubro, novembro e dezembro, tá indo com a ação de final de ano. Todo mundo que é da Canção Nova já conhece, né? Já conhece a ação, né? Final de ano, a gente tem despesas maiores, né? Nós contamos com a família para alcançarmos essa meta do final de ano, né? Então, uma forma, a maioria dos sócios escolheu essa forma de doação, né? Boleto bancário. Não, hoje a gente tá meio a meio, né? Ai, que bom. Graças a Deus, né? Porque nós temos o débito automático, né? E o cartão de crédito. Isso ajuda muito, né, Rosana? Ajuda muito, porque a pessoa já não precisa se preocupar, né? Com o boleto, a preocupação de ir até o banco ou de fazer o pagamento, porque já tá ali agendado. E pra Canção Nova também é bom, porque já tem certeza daquela receita, né? Aí, e aí eu até aproveito pra convidar quem tá acompanhando, né? E que tá pensando assim, puxa vida, faz tempo que eu tô querendo ser sócio da Canção Nova e tô, assim, deixando pra outro dia. Seja hoje, né? Faça parte da família Canção Nova. Não tem valor estipulado pra ajudar a Canção Nova, né, Rosana? Não. O quanto você pode. O quanto você pode, você pode ajudar. E se você se tornar sócio pelo débito automático, você escolhe o dia e o valor, não é assim? Isso, o dia e o valor. E o cartão de crédito da mesma forma? Também, o dia e o valor. O que nós pedimos, normalmente, nas opções, normalmente a gente pede mínimo 20 reais por causa das taxas bancárias, de todo o custo que a gente tem. Mas aquela pessoa que contribui também pode contribuir com um valor menor através do depósito, que daí não tem o valor da taxa. Ótimo. Vamos lá, tem mais perguntas. Vamos ouvir nossos sócios. Como posso alterar ou aumentar o valor da minha forma de contribuição? Ah, ótima essa pergunta, né? Ótimo. Muito boa. Então, você pode entrar no site, né, clube.cancionnova.com. Ali, já tem ali a área do sócio virtual. Você entrando ali com o seu CPF, vai criar uma senha e ali você consegue fazer a alteração, né? Ou entrar pelo call center. Você tem dificuldade de entrar no site? No call center também você liga 3186-2600. Também consegue estar fazendo essa mudança. Ah, não consegui. É só ligar se eu tiver dúvida. Isso. Não conseguiu? Tem o e-mail também, clube.cancionnova.com. Entra em contato conosco, pede que quer aumentar, a gente entra em contato com você. Inclusive, o telefone do call center também é o WhatsApp. Ah, então já também pode aproveitar e mandar. Então, se você não quer ligar, você também pode mandar pelo WhatsApp, 3186-2600. Olha, eu quero alterar a minha forma de contribuição, né? Se você não quiser escrever ali, pede para a pessoa entrar em contato, o call center vai retornar. Então, a pergunta dela foi alterar ou mudar, né? Exatamente. Se eu quiser aumentar. Ou se eu quiser, por exemplo, se eu sou de boleto, passar para débito automático. Isso, consegue. Qualquer dessas formas você consegue fazer a alteração. Tanto de valor, como de forma de contribuição. Vamos para mais perguntas, gente. Só se o manda aqui no Deus Proverá. Após realizar o meu cadastro, em quanto tempo recebo o meu KIP? Boas-vindas. Ah, então. Aproximadamente 20 dias. A gente, semanalmente, nós enviamos. Então, os sócios da semana são enviados na próxima semana. Segunda-feira já está saindo o kit. Nossa, a gente fica tão feliz com aquele kit. Porque o pessoal vai contando para a gente que recebe em casa. Falou, Paula, eu recebi o Boas-vindas. Aí vai essa revistinha aqui, ó. Seja bem-vindo. Então, aqui fala um pouquinho da canção nova. De repente, você só vê a televisão ou só o sistema. Mas aqui você vai conhecer tudo que tem a canção nova. As obras sociais da canção nova. É que às vezes tem sócio que pensa assim, eu ajudo a canção nova para manter a TV no ar. Mas não é só isso que é ser sócio da canção nova. Muito mais, é. Muito mais a canção nova faz. E aqui você vai conhecer um pouquinho da canção nova, que passa por todos os departamentos. Tudo que tem, né, na canção nova. Ficou muito bonita essa revista. Ficou bem legal. Bacana. Então, vai para todo sócio. Eu entrei em contato. Sim. Me tornei sócio. Então, você vai receber um kit boas-vindas em 20 dias, é assim? É, em 20 dias. Vai depender da região, né? Mas é média 20 dias. Além da revistinha? Vai um adesivo da canção nova. Sou família canção nova. Você pode colar aí no seu carro, ou na sua janela, na sua casa, né? E um livrinho, canção nova, casa de Maria. Aqui, esse livrinho fala da Nossa Senhora, presença de Nossa Senhora na canção nova. Muito lindo também. Ah, deixa eu mostrar devagarinho? Posso? Pode, claro. Posso, ou vai deixar de curiosidade? Não vou mostrar tudo, não. É só para quem está na zona. Mas a gente fica curiosa, né? Eu fiquei curiosa nesse livrinho. A canção nova é a casa de Maria. É a verdade, né? Aqui é a casa de Maria. Padre Janas tem um documento sobre isso. Sim, sim. Local de oração. Nós somos da estipe de Nossa Senhora. Somos da casa de Maria. Então, e a da Luzia? É, a Luzia que escreveu. Ó, um pouquinho eu estou dando a canja para vocês saberem. E aqui vai trazer um pouquinho do que é essa história, porque fazer parte da família Canção Nova é fazer parte de toda essa espiritualidade, né, Rosana? Sim, exatamente. Fazer parte da estipe de Nossa Senhora também. Então, além do livrinho, da revista, vai o adesivo. Isso. E você também já recebe o seu primeiro boleto, né? Se você fez a opção pelo boleto, você já recebe o primeiro boleto para fazer a sua contribuição. Se você optou por débito automático e cartão de crédito, vai receber só o kit mesmo. Tá ótimo. Tem mais perguntas, Nino? Vamos lá. O pessoal pode perguntar. Qual o conteúdo do kit boas-vindas, adulto e kids? Ah, falou do kids. Do kids. Do kids, dá para escolher. A gente não tinha ouvido antes a pergunta, eu já fui curiosando, né? É. Mas o, para o kids, é o mesmo? Não, o kids é outro, né? Porque o kids não vai se interessar por esse aqui. Então, ele tem também, é um livretinho pequeno, já contando a historinha do kids, né? Para a criança colorir, então ela já recebe ali. Ela já recebe uma revistinha do mês. Estou encantada com essa revistinha. É, maravilhosa. A revistinha também tem um adesivinho, pelo menos que a gente não trouxe, um adesivinho infantil também, né? Do kids, que é bem legal, né? Mas dá para acessar pela internet e verificar lá, tem? Dá para verificar lá o kids. No clube? Isso. Clube.cancionnova.com Se eu quiser colocar a minha criança, Rosana, como sócia kids, ela vai receber a revista no nome dela, né? Sim, recebe no nome dela. E olha, a Poliana fica numa alegria, gente, quando chega a revistinha, desde pequenininha, né? A gente colocou as meninas, as meninas foram crescendo, né? Mas agora tem a Poliana. E prepara-se, viu mãe? Caneta na mão, tesoura, papel. Tem atividade ali. Tem muita atividade. Feita com muito carinho para os sócios kids. E uma evangelização, né? Para criança, né? Essa é o maior presente. Nós, pais, mantemos essa evangelização kids, né? Vamos lá, tem mais perguntas, Rosana. Como posso atualizar meu endereço e meus dados pessoais? Então, para atualizar o endereço e os dados pessoais, já é aquela pergunta da mesma forma como é para alterar o valor, você pode fazer da mesma forma. Entrar no site, acessar a área do sócio. É importante também, Paula, que a área do sócio, a pessoa consegue verificar as contribuições que ela fez, né? Ali é bem interessante. Então... É fácil. É fácil de entrar. A Valdênia, no Sorrindo, ela fala que é intuitivo. Você entra no site do clube, ele vai te levando, sabe? Então, entra lá, acessa, que não vai ter dificuldade nenhuma. É, isso mesmo. Então, ali você consegue mudar. Mudar seu endereço. Por que é importante você atualizar seu endereço? Mesmo que você quer débito automático, quer cartão. É importante, porque às vezes nós mandamos, sempre, né? Nós mandamos um presentinho, alguma coisa para o sócio. Se o endereço não está atualizado, não vai chegar para a pessoa. Vai chegar na outra casa, né? É, então você pode fazer pelo site, também pelo telefone, né? 3186-2600, tanto falando com o atendente ou pelo WhatsApp e também por e-mail, né? Clube, arroba, canção nova, ponto com. Manda para a gente, quero alterar meu endereço. E já manda o endereço novo. Dá tempo? Mais uma pergunta aqui. Bom, vamos lá. Como posso cadastrar um sócio Kids? Aí. Aí. Então, o sócio Kids, você pode entrar no site do Kids, né? Kids.cancionova.com. Lá vai ter cadastro de uma criança. Então, você ali também vai sendo passo a passo ali, para quem tem a facilidade. Também pelo telefone, né? 3186-2600. Eu quero cadastrar a criança ali. E aí você vai fazer o cadastro, né? Ou por e-mail também. Clubinho, arroba, canção nova, ponto com. Ah, esse é diferente o endereço. É. Clubinho. Clubinho, arroba, canção nova, ponto com. Manda os dados da criança, o endereço da criança. Precisa também mandar o endereço e os dados do responsável. Porque o cadastro precisa ter um responsável, né? A revistinha vai no nome do sócio Kids, da criança. Isso. Mas a responsabilidade do boleto, da manutenção dessa evangelização é nossa, né? Exatamente. A doação é a do adulto. Eu faço lá em casa assim, ó. Dá a revistinha para a Poliana e dou o boleto lá para o Felipe. Porque é uma evangelização que a gente acredita, né? Rosana tem feito bem para muita criança. Tem, tem feito. Ela é necessária, né? Essa catequese, né? Que já vai ali, né? Desde o comecinho. O conteúdo é maravilhoso, né? O conteúdo preparado com carinho é muito grande. Sempre litúrgico, né? Dentro do que a igreja está vivendo, vai ensinando. Se é época de Páscoa, vai ensinando sobre a Páscoa. Se é exaltação da Santa Cruz, foi ensinando. As Palavras do Papo, vai colocando sementinhas boas nas nossas crianças. E é o que a gente precisa, né, Rosana? Isso mesmo. Rosana, você está aqui, não é só para responder perguntas, não. Nós vamos rezar também. A gente, no nosso relacionamento com o sócio, uma das grandes prioridades nossas é também rezar pelos sócios. Eu fiquei tão feliz e fico. Toda missa é colocado o nome dos sócios da missa, né? Sim. Eu ouvi ontem o padre Wagner Ferreira. Hoje, Cedinha, ele colocando para nós o número de sócios aniversariantes, arrecadadores e sócio kids na missa do dia. Achei tão bonitinho. Então, esse é um trabalho da nossa equipe. Todos os dias, pega a listagem dos aniversariantes, leva lá, né, deixa na secretaria para que na missa das 7 horas da manhã possamos rezar por todos os sócios. Não conseguimos falar o nome de todos, você viu, né? Normalmente é 900, mil e poucos, sócios. Gente, a média é mais de 100 sócios por dia. É uma família que cresce, hein, a Canção Nova. Está linda demais. Graças a Deus. Tem dia que o sócio kids passa o sócio adulto. É a coisa mais linda do Sorrindo para a Vida, a gente vai atualizando. Mas só de aniversariante hoje tinha mais de 900 aniversariantes. São sócios da Canção Nova. É muito lindo, né? Vamos rezar para esse povo, Rosana? Vamos, vamos rezar. É o texto da Divina Providência, ele é super simples, para você que está em casa, tem o seu pedido de oração. Vou deixar o endereço para você mandar a sua foto e o seu pedido de oração, combinado? Quer mandar? Enquanto o programa a gente vai rezando, vai aparecendo, se não no próximo programa a gente coloca ProduçãoDeusProverá, arroba canção nova.com ProduçãoDeusProverá, arroba canção nova.com Já vou colocando a Maria Amélia, que pediu oração e veio o seu pedido de oração pelo Call Center, aqui ligou para nós. O Marcos Antônio Jordão, pedindo oração pela família, Rosana. E a Maria de Fátima, que doou os terços lá de Brasília. A gente coloca todos os nossos sócios queridos que doaram. Tem alguma intenção particular que você gostaria de colocar, Rosana, nesse terço? Eu queria pedir pela recuperação do meu primo, né? Inclusive, a Maria Amélia, o Lúcio, pedi pela recuperação dele, né? Acabou de fazer uma cirurgia do coração. Uma cirurgia muito séria, né? E está no processo de recuperação, né? Isso. Colocar nesse terço. Em especial para todos os sócios, aqueles que estão fazendo aniversário hoje, todos os nossos arrecadadores, os nossos colaboradores, o Clube da Evangelização, todos os missionários que trabalham conosco, né? É muita gente querida que precisa de oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira coisa que nós fazemos no texto é professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o côncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É rápido, viu, ter sim, mas a espiritualidade profunda, nós podemos confiar no Senhor. É assim, você pode colocar a sua confiança no Senhor, você não está sozinho. Vamos trazar juntos? Mãe da Divina Providência. Providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da divina providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência. Providenciai. No finalzinho do texto nós rezamos essa oração a Maria. Eu vou rezando aqui e você reza no coração com a gente. Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rosana, obrigado pela tua presença. Rapidinho, né? Foi rápido, né? É super rápido. Eu posso responder um pouquinho. Um beijo pra todo mundo que trabalha contigo ali no Clube da Evangelização. E vamos lá trabalhar outubro, novembro e dezembro pra gente fechar o ano, né? Isso mesmo. Vamos lá. Conta com a gente. Vamos juntos evangelizar, né? Vamos juntos evangelizar. Você salvando vidas. Tchau, Rosana. Tchau. Um abraço pra quem ficou com a gente. A gente se encontra no próximo Deus Proverá. Continue com a programação que você acredita e patrocina. Beijo pra você que é só. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.